Muito bem, senhoras e senhores, eu e ela estamos de volta. E aí é pra seguir o roteiro do programa, porque qual roteiro foi escrito por este animalzinho de grande porte. Tá certo, diretor? É assim? Aí o que ela faz? Para de gracinha. Aí o que ela faz, diretor? Gente, eu já tava chorando. Eu falei, gente, vou voltar aqui pro ar com o olho todo borrado. Nossa, coitado, você fica brincando com a maré. Eu? Tem um roteiro, filho. O roteiro, que é só seguir o roteiro. Aí a peste. Vai lá e me faz. Chega. Chego. Parou. Um dia eu chego. Eu não ouvi você falando, mas enfim. Tá bem antenada. O pessoal de casa não tá entendendo nada, né, gente? Mas vamos aqui de sorteio. 120 reais, vai lá escolher. Tá bem antenada essa menina, viu? Vamos lá. Olha lá. Jesus, cuida de mim. Ai, meu Deus. Ela tá bem antenada junto com a Patrícia, que me manda o 10, 23. Tá sabendo, hein, Patrícia? Ó, tá acompanhando. Quatro, filha? Quatro. Patrícia, tá difícil aqui hoje, viu? Ele pegou no meu pé e agora ele vai pegar no seu também. Mas eu quero dar o presente, eu quero pagar o prêmio. Eu também quero abrir o cofre aqui, ó, mas não, né? Ai, Jesus Cristo. Vai, escolhe. Eu vou escolher aqui, ó. Jesus cuida de mim. Final, 0265. Gostei daquilo. O bairro nu. Jesus tá nu. 4.002. Nossa senhora, 4.002. 4.002. 0.002. 0 de novo. 2.002. 120. Foi. Vai se bezer, Jesus, porque aqui você não teve sorte, tá? Não adianta pôr frase de coisa que não vai acontecer nada, não. Ai, espirinha espíndola. Mais um, olha esse, de novo, né? É, mesmo. Ah, Rejane, não. Rejane Moreira, 6791, ô Rejane. Você viu que, ó, já não enxergo bem, aí eu virei, já pôr o dedo, vai sair. Aí você vai lá e me coloca 6791. É o final do telefone dela, ela colocou errado. É? Tá perdoado. É nada. Ele acreditou. Final do telefone dela é 5703. Mari, isso aqui é um programa de... É o que você faz comigo todos os dias. Eu tô fazendo hoje, gente, o que ele faz comigo todos os dias aqui. Entendeu? Quando a gente tá ali mostrando as fotos, ele faz assim, ó. Ah, lá, quando eu vou ver tá escrito só TVC agora, eu fico com cara de paisagem. É o que ele faz comigo todos os dias. Vamos, escolhe mais um, com carinho. Toca assim no seu coração. Ai, Chuchu, beleza. Chuchu, vem cá. Chuchu, vem ali. Juliana Garcia Ramos. Do Jardim Violetas. Final, 4023. Parece que eu já ouvi esse número. Eu também acho. Parece. Mas vai, a Juliana quis tentar. Vamos lá. Quatro. Ai! Zero. Dois. Ai. Três. Jesus. Atenção. Foi. Não. Continua tentando. Oh, Ivair. Com aquela delicadeza sua de um norte britânico. Vai girar aí até. É isso, Ivair. Bem sucinto e suave. Olha ele já querendo se empolgar, achando que o trem ia passar. Girando. Seu olho que lute, você tem que enxergar. Calma, Ivair. Respira. Conte até 10. Olha esse número aqui, Dona Mari. Ah. Aqui, ó. 4467. 0969. Gosto. Altair Carlos Barbosa. Altair 4467. 414. Eu acho que é pertinho. Ah, já começou com essa história de pertinho. Ah, não vem não. Eu acho. Nossa, não começa não. Eu acho que é pertinho. Gente, não vai, não cai dessa não. Pertinho. E quando eu falo pertinho, é aqui. É aqui. Saiu aqui. Aqui, aqui. Né, na generosa Siqueira. Pertinho. Ele vai falar lá da... Digita pra nós. Né? Não dá. 4467. Calma. Ele já tá aqui, ó. 4. Ai. 4. Ai. 6. Nós vamos. 7. Foi. Não foi. Passou nem perto. Passou a vez. Ninguém acertou. Perto. Não consegue. Gente, 3. Não consegue. 3 sorteados no Facebook. 3 sorteados no WhatsApp. No total de 6 sorteados e ninguém acertou. Não acredito. Que bacharia. Eu não acredito. Não consegue, né? 120 reais, 60 pra mim e 60 pra você. Não. Vai agora. Dobrou. Vai pra 140 reais. Amanhã. Valendo. É? Uai, gente. Bugou aqui a cabeça dele. Não, eu tava pensando que assim, hein? 140 reais. Você não vai dar pra hoje. É? No dia 28 de junho? É pra aproveitar muito a festa junina, hein? Eu só tenho 3 garopas na minha carteira e um lobo guarado. 3 garopas dá 300, mas um lobo tá. Ai, começou já. Você tem quanto? Você tem o quê? É. 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 Obrigado.